Vamos embora na pisada do sucesso ao vivo Agora tô sim, desculpe amor, não sei por que liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossa bica e venha pro lado de fora Se você quer saber, já tava mesmo com saudade Com esse bebida você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossa bica e venha pro lado de fora Se você quer saber, já tava mesmo com saudade Com esse bebida você me mata de vontade Alô, meu parceiro, Cacá Produções, a TV Cacá Alô, o telefone cocô, duas horas da manhã Já tem o nome dela aparecendo na chamada A gente tá brigado, tem alguma coisa errada Estou de baby doll aqui, vem pra me fazer feliz Estamos separados sim, desculpe amor, não sei porque liguei Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça a nossa briga e venha pro lado de fora Se você quer saber, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça a nossa briga e venha pro lado de fora Se você quer saber, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Olha o piseiro, olha o piseiro Bora, meu parceiro, a turma do Meia Submargo, Zé da Peira A roca do piseiro ao vivo